Opa! E aí galera, beleza? Primeiramente aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vou passar um vídeo aqui tentando ser o mais breve possível sobre o tema aí, a configuração desse emulador nosso aí, o GameLoop, que é uma merda pra falar a verdade, mas... Eu fiz um vídeo aí, que tem acho que um mês mais ou menos, e teve até que saída, pegou 100 views, isso pra mim é saída, porque o canal meu tava parado há tanto tempo que o YouTube nem recomenda mais meus vídeos, mas olha o que interessa. Primeiramente galera, você tem que fazer isso aqui ó, você vai apertar com o botão direito do mouse, vai vir aqui em propriedades, e vai marcar aqui ó, vai vir nessa aba aqui ó, compatibilidade, Vai marcar aqui ó, executar esse programa como administrador. Você marcou aqui ó, dá um aplicar, dá um ok, beleza? Depois disso você vem aqui ó, dá umas duas atualizadas, beleza? Botão direito de novo, executar como administrador, e aperta em sim. Feito isso galera, as configurações que eu tenho aqui, pra deixar pra vocês tá? Eita! Tá, vamos atualizar aqui galera, ó, a gente já pegou uma atualização aqui, tá? É, vou pausar o vídeo e esperar essa atualização aqui, eu não tava esperando que viesse uma atualização, não. Então, eu vou, galera, eu vou pausar aqui, a gravação, e depois que atualizar eu volto pra continuar o tutorial, beleza? Galera, voltamos né, atualizou aqui, até que não foi tão demorado, vamos lá, a configuração que eu testei bastante aqui, e vou tá passando pra vocês. É, primeiro eu vou mostrar uma parada pra vocês, que é muito importante, é você saber, o que que o seu PC tem, beleza? No meu caso aqui, é um PC horrível, fodido, esquenta mais que tudo, parece que eu tô jogando num fogão, é tanto que, eu uso meu gabinete aberto, senão é perigoso pegar fogo, beleza? E se não vem ao caso, você tem que conhecer seu PC, tá galera? Você pesquisa aí, e vê do que que ele é capaz, e do que ele não é. O meu é horrível, galera, é horrível mesmo, mas é o que eu tô tendo, e o que eu consegui conquistar, tá? É, tá com 20GB de RAM, galera, eu tô com uma placa de vídeo aqui, ó, uma GPU, é uma Radeon RX 550, séries, beleza? É, tem 4GB de VRANK, que você está vendo, e, aqui ó, o meu, o meu processador, é um AMD FX8350 8-Core, ou seja, ele tem 4 núcleos, dele mesmo, e 4 físico, é isso. Então, meio que, eu, antes eu jogava com a configuração nesse estilo aqui, ó, eu tinha 8, eu consegui selecionar os 8, tá ligado? Aí eu só vim e selecionava 4, aí eu passei a selecionar os 8, eu falei, porra, eu vou selecionar os 8, eu tenho 20GB de RAM, Então, eu selecionei 8 também, e marquei essas opções aqui, ó, tá vendo? Todas essas opções eu deixei marcada, deixei DirectX aqui mais também, é, ativado. DirectX mais, configurações do modelo aqui é padrão, não mexi em nada, configurações do jogo, aqui, ó, configurações do jogo nessa barra aqui eu deixei em 720, porque eu tenho uma placa de vídeo que é fraca, e o processador já não ajuda, beleza? E qualidade do jogo eu deixei em suave. Depois, é por isso que eu falei, você tem que conhecer o seu, o seu PC, pra você saber, é, é... Se tu tiver placa de vídeo, eu recomendo que tu marque todos aqui, ó, se tu tem 2 processadores, você marca os 2, se tu tem 4, marca os 4, se tu tem 8, marca 8, se tu tem 4, marca os 4. E se tu tem, é, 8 de memória, 8 de memória RAM, eu recomendo ficar só, marcar 4 de memória RAM mesmo, tipo, se você tem 8, você não seleciona as 8 não, tá? Eu selecionei 8 aqui, porque eu tenho 20, beleza? Então, dito isso, galera, eu acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Num processador aqui, vocês marcam o máximo que vocês conseguirem, e põem pra salvar, beleza? Depois disso, galera, é só tu abrir o jogo seu. Mano, o meu FPS tava caindo no meio das play, galera, pra 7, pra 3 FPS. Isso, o PC faltava gritar, coitado. Então, galera, tava horrível, horrível mesmo. Cai o FPS agora, galera, desculpa aí a enrolada. Tá caindo sim o FPS, porque o PC meu não é um PC bom, né, é fraco. E cai bastante ainda o FPS, mas não cai igual tava caindo antes, tipo, de 50 FPS, caia direto pra 15, tá ligado? E de 15, caia pra 3 no meio da treta mesmo. Agora o FPS, se caia é pra 30, tá ligado? 40, aí vai pra 30. Isso eu acho que melhorou bastante, eu não tô passando tanta raiva. Isso, galera, porque às vezes eu jogo fazendo live ou gravando. Então exige muito mais do PC do que se eu usasse só pra jogar. Creio eu que a maioria da galera que tá vindo aqui e veio nesse vídeo é mais pra jogar, tá? Então, galera, você fez isso daí, aplicou lá as configurações, tá? Eu esqueci de falar pra vocês, que vocês tem que, depois que aplicar, ó, você selecionou tudo aqui que você tem que fazer, né? Que eu ensinei. Você deixa um sal, põe pra salvar, põe pra salvar tudo certinho. Aí você tem que fechar o emulador, fechar tudo. Fechar o emulador e abrir de novo pra que as configurações que tu colocou funcionem. Aí, senão não vai funcionar, tá, galera? Você tem que fechar o emulador pra as configurações que tu aplicou funcionar, tá? Eu fui pego aqui por duas atualizações. Primeira atualização do Game Loop e agora a atualização aqui do jogo. É só pro vídeo ficar longo mesmo. Eu vou abrir o jogo aqui e eu já volto, galera. Prontinho, galera. Ó, o jogo tá aberto aqui, tá? Eu coloquei o FPS aqui, mas aqui no lobby não conta muita coisa não, tá, galera? As configurações que eu tô usando de gráfico, eu tô jogando no médio e no ultra aqui, tá? No caso, pra mim ativar essas ultra aqui, eu coloquei em alta aqui e ativei aqui ultra, tá? Aí eu vim aqui, ó, tudo isso aqui eu ativei, tá? Aí depois eu ativar tudo isso daqui, todas essas opções, Eu voltei o gráfico pro médio. Ou seja, eu ativei muito alta, eu coloquei muito alta aqui, ativei tudo isso daqui E voltei o gráfico pro médio, fechei o emulador e abri de novo, Porque senão você vai jogar, vai tá tudo bugado lá dentro do jogo. Eu vou iniciar uma partida aqui no Battle Royale, mas não vou deixar rolar até o fim, Só pra vocês verem como que vai tá lá dentro do jogo, tá? Mais ou menos como que vai tá, beleza? Então bora lá. Galera, voltei aqui, ó. Já tô aqui no lobby. Deixa eu falar pra vocês uma parada que eu reparei bastante. Durante o carregamento ali no avião, que tá carregando aquela página ali, Parece que pesa bastante, o FPS cai muito, galera. O FPS chega a, igual eu falei, o FPS fica zero, fica um, Eu não sei se é bug, ou mais. Durante o avião, que tá mostrando o avião, mostra, tá ligado, o FPS cai pro avião. Eu não sei se é bugado, tá ligado, tá ligado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 1 1 2 4 5 5 5 6 Vou pegar o cara ali Eu vou pegar o cara ali Estou indo Você está indo Vou para o cara Estou indo Estou indo Estou indo Edgrado Estou indo Estou indo Estou indo Esse que derrubei aqui é play, nossa, mal jogo! Tá bom!